Neste fim de semana, o Campeonato Paranaense de Andebol Adulto. A primeira etapa será em Toledo, portanto, vai marcar o início da temporada das duas equipes de Cascavel. As meninas do técnico Nildiz Enate vão abrir a competição. Elas jogam neste sábado, a uma da tarde, contra o time de Londrina. No domingo, tem mais um jogo contra Curitiba, às 10 da manhã. Cascavel ficou com o vice-campeonato na edição passada do estadual, e agora, que era o título, né? Já o time masculino é o atual campeão estadual, e faz dois jogos neste fim de semana em Toledo. Cascavel enfrenta Pato Branco neste sábado, às 3 horas da tarde. E no domingo, o confronto vai ser contra Mandaguaçu, às 10 horas. Ao todo, o Campeonato Paranaense vai ter seis etapas. A última delas, com jogos de semifinais e as finais, que serão em Cascavel, nos dias 7 e 8 de outubro. Bom, dois garotos da base do Andebol de Cascavel estão pré-selecionados para a seleção paranaense da modalidade. William Soares e Adrian Rodrigues vão participar de mais uma etapa da seletiva em Arapongas. A atividade começa hoje e segue até domingo. Inclusive, o técnico César Casagrande, que é da base, explicou aí a sequência dos meninos, para que eles possam chegar à seleção. Já teve outra seletiva, e conforme eles vão sendo chamados, eles passam de fase. Então, temos essa seletiva, provavelmente deve ter mais outra seletiva para fechar o grupo final. É o Campeonato Brasileiro de Seleções, promovido pela Confederação Brasileira, que está programado para o segundo semestre. É o Campeonato Brasileiro de Seleções.